Bom dia pessoal, quase meio dia por aqui, nós estamos na lida hoje, aqui na nossa pastagem, fazendo uma nova tentativa pela terceira vez, tentando fazer o sistema silvipastoril, botar eucalipto no meio do nosso pasto, tem uma árvore de eucalipto aqui e tem uma de eucalipto ali, as maiores, aí tem duas pequenininhas ali e tem uma crescendo aqui, o resto até hoje não vingou, já foram duas tentativas, agora hoje nós estamos aí de novo, fazendo mais um plantio de eucalipto, plantando a mudinha, aí tem uma cerquinha ao redor, para as vacas não fuçarem, pela terceira vez, vamos ver se a gente consegue. Eu quero colocar o sistema silvipastoril aqui na propriedade, fazer os piquetes com a sombra do eucalipto, mas não está fácil, não está fácil. No verão passado eu consegui plantar, praticamente todas as mudas pegaram e depois que elas cresceram um pouco, elas começaram a dar para trás, começaram a perder vigor, ficaram brancas e morreram. Não sei por que, se foi excesso de chuva, se foi doença, olha como está bonito os nossos pastos. E aí agora nós estamos fazendo mais uma tentativa, mais umas vezes, são umas mudinhas bem bonitinhas, essas aqui, olha, aí aqui também já vou fazer, passar o arame ao redor, com o choque. Aí vamos tentar, se tivesse pego, gente, olha, está tudo do tamanho da salá, olha. A salá foi plantada ano passado, já está com uns 3 metros de altura, vou mostrar mais de perto. Olha, ela já está com uns 3 metros de altura essa ali, e aquela lá embaixo foi plantada dois anos atrás, aquele é o eucalipto vermelho. Aquela lá está com uns 5 metros por aí de altura. Se tivesse pego tudo na primeira vez, já ia estar tudo assim. Conseguimos uma árvore lá. Das primeiras 50 mudas plantadas, sobrou uma. Da segunda vez, sobrou uma 5. Vamos ver se agora sobra mais. Deseje-me sorte com o meu sistema silvopastoril.